Bom, agora vamos discutir algumas questões. Vamos lá, questões que eu trouxe para vocês. Então, questão número 1. Uma fratura como inuída na região de afisária de um úmero foi submetida ao osteossíntese pela técnica de estabilidade relativa. O paciente evoluiu com instabilidade, produzindo o típico caso D. Então vamos lá, vamos palavrinhas-chave aqui nas questões. Era uma fratura como inuída, na diáfise do úmero, eu fiz uma estabilidade relativa, mas ele evoluiu com instabilidade. Então, se ele evoluiu com instabilidade, eu não consigo proporcionar a consolidação óssea. Então não é um caso de estabilidade relativa nem estabilidade absoluta. Ele evoluiu com instabilidade. Então não haverá consolidação óssea. Então vamos ver as opções. Consolidação secundária, consolidação viciosa, consolidação perprima? Não, não houve consolidação. Então é um caso de pseudoartrose, ou seja, não houve consolidação óssea. Número 2. Qual a conduta nesse caso? Então nesse caso que a gente teve lá, pseudoartrose. Não consolidou. Qual é a conduta? Então vamos lá. Opção A. Fratura consolidada? Não, não é o caso. Opção B. Consolidação viciosa? Também não é o caso. Então, esses dois já estão descartados. Então sobrou ali. Opção C. Falha de síntese. E opção D. Pseudoartrose. As duas coisas estão certas. É uma falha de síntese, né? Porque eu fiz uma estabilidade relativa e não funcionou, ficou instável. E é uma pseudoartrose. Então, conduta, falha de síntese, realizar a nova osteossíntese, é isso aí. Essa é a resposta. No caso da pseudoartrose, colocar enxerto ósseo é insuficiente colocar enxerto. Está ocorrendo uma instabilidade nesse osso. Então um problema é de falha de síntese. Então devemos fazer uma nova osteossíntese. Então essa é a resposta certa. Questão número 3. Que tipo de estabilização vemos nessa imagem? Então vamos ver o seguinte. A gente está vendo uma fratura de tornozelo. A gente colocou uma placa ali na fíbula. E essa placa tem uma área de trabalho maior do que as áreas de fixação dessa placa. Esse é o conceito que nós utilizamos de placa em ponte. Então vamos lá para a resposta. Observe o seguinte. Marquei ali. Veja ali distal. Tem dois tipos de parafuso um pouquinho diferentes um do outro. É porque naquela parte mais distal o osso é metafisário. Então foi utilizado um parafuso esponjoso. E um pouquinho mais acima foi utilizado um parafuso cortical. Então na prática essa foi a diferença aí dessa imagem que tem esses dois tipos de parafusos utilizados. Então vamos lá. Qual é a resposta certa? Foi utilizado um tutor externo? Não. Não é um tutor externo. É um tutor interno. Então a gente já descarta a primeira. Então um tutor interno por haste intramedular não foi. Nem por compressão interfragmentar. A gente viu que era uma fratura que parecia ser diminuída, multifragmentada. Então por isso que deve ter sido utilizada a placa em ponte. Vamos lá para a última questão. De acordo com os conceitos atuais de fixação, devemos... Opção A. Manter o paciente sempre mobilizado após as cirurgias? Não. Sempre não. Lembra que a gente conversou aqui. A gente vai operar o paciente, produzir uma estabilidade, uma fixação estável, resistente. Justamente para o paciente ter uma mobilização precoce, evitar a rigidez articular. Então a gente não quer esse paciente acamado. A gente quer ele mexendo a articulação. E a gente quer uma reabilitação também mais cedo possível. Então não. Tem alguns casos, alguns tipos de estabilidade, alguns tipos de cirurgia que nós fazemos que precisa de um período de imobilização. Mas esse é o conceito é. Queremos mobilização o mais cedo possível. Opção B. Manter o paciente acamado em repouso por pelo menos um mês. Não. Não queremos o paciente acamado. Repouso é uma coisa. É não forçar. É não ir a festas. Mas não é acamado. Nós queremos esse paciente mobilizando e sendo reabilitado o mais cedo possível. Opção C. Nunca colocar carga no membro. Nunca. Não. Nós temos, às vezes, nós fazemos uma estabilidade absoluta e uma fixação tão estável que a gente já quer de imediato colocar carga nesse membro. Então assim que o paciente tolerar, ele já pode colocar carga no membro inicialmente com uma proteção, uma amuleta. Mas não é nunca colocar carga no membro. E a opção D é a resposta certa. Autorizar a mobilização cedo e a carga assim que o paciente tolerar. Ok? Forte abraço. Tchau. 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 Amém.